Brasileiro, Sócrates Brasileiro Doutor, Jogava um Flamengo, Eu queria escutar Chegou o alto, Mudou de estação, Começou a cantar Tem mais, Pusco escuro no olho ali, Em vez de assoprar Sem dó falou, sem dó falou, Falou que por ela eu podia secar Seu bom pai, Um pulo, um pulinho, Um instantinho no bar Basto, um basto, Durante das noites, Me faz jejuar Levou, doutor, As minhas cuecas pra um bruxo rezar Tu, ô doutor, Tu, ô doutor, Meu café na casa só pra me segurar Seu doutor, Ai seu doutor, Devendo o dinheiro e venho me cobrar Tu, ô doutor, Tu, ô doutor, Aperta e abra a porta e ainda manda sentar Depois, Seu fundo de emprego que é só pra melhorar Viu só, Dudu, Convida a mãe dela pra ir embora É bode, é bode Tchau, 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 tchau E aí 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 Aonde? Aonde? No burro do doutor foi Me deu na cabeça sem ter de humilhar Eu quero me separar doutor Goal do Brasil Goal do Brasil Socrates Um para o Brasil Um para a Itália Veja como penetrou e fez o gol Com categoria Goal do Brasil Goal do Brasil